O que é que era a estrada principal, era só esta aqui. Aquela ria vinha até aqui, mais ou menos, até aqui. Então a gente tinha um carrinho, um marco parecido com aqueles da Saras Castanhas. Estamos a falar do tempo dos avós. Sim, sim, do tempo dele. A história já vem dos maguis avós. Começaram a experimentar. Depois a minha avó pegou mesmo no negócio e aqui foi o primeiro sítio, não foi aqui, foi a 100 metros ali abaixo. Não sei. Era ali perto dos talhos. Ah, sim, sim, dos talhos. Depois é que começou a vir cá para cima. Tinha uma bolacha mal cozida. Então experimentei. E então aquilo saiu, saiu direitinho. Então, eu pus uma, o que era o tempo, eram quatro escoatos à escolha. Então comecei a pôr as tripas. Fiz-me a tripa. E... E o que que chamou a tripa? Hoje não sei porque... Acho que é por ser a tripa do porco, que é aquela parte... É flexível, é flexível. Não, tentei pôr, mas depois aqui esta malta. A idade deles. Não, não, José, tem que ser tripa. É farinha de bolo. Depois tem uma condensação do líquido, ficar flexível. Isso também tem um bocado de matéria muito justa. Quase só um bocadinho mais de água, ou menos um bocadinho, faz diferença. Eu não chamo de segredo, eu digo que é uma receita. Eu estou cá sempre, não é? Eu estou cá sempre. Enquanto ele quiser.